Olá, participantes da Averbo, meu nome é Mariana, eu sou mestranda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Complexidade da Fiscalização de Contratos, Compreendendo os Desafios Enfrentados pelos Fiscais em uma Instituição Federal de Ensino Superior. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor doutor Daniel Braz. Fiscalizar significa vigiar, examinar, censurar. É um trabalho que deve ser realizado no local da prestação de serviço, a fim de garantir a correta execução contratual e a qualidade do serviço prestado. As atividades de gestão e fiscalização de contratos devem ser realizadas pelo fiscal gestor e auxiliada pelos demais fiscais, que são os fiscais técnicos, administrativos, setoriais e também pelo público usuário. Em relação à metodologia dessa pesquisa, nós utilizamos a pesquisa de levantamento do tipo survey. A população, objetos de estudo foram os servidores que exercem ou que exerceram a atividade de fiscalização de contratos na instituição. Essa instituição, ela possui cerca de 280 fiscais e participaram da pesquisa 68. Foi então enviado um questionário estruturado para os servidores por meio de e-mail. Em relação aos resultados, sobre o perfil dos respondentes. A maioria dos fiscais são do sexo masculino, com idade entre 31 e 40 anos, pós-graduados em nível de especialização, pertencentes ao campo sede da instituição, que é uma instituição multicamp, e são servidores técnicos administrativos de nível D e nível E. A maioria deles são servidores da instituição há mais de 10 anos, e 78% dos respondentes exerciam a atividade de fiscalização de contratos no momento da pesquisa. E exerciam essa atividade por um período de 4 a 6 anos. Em relação ao ambiente de trabalho, nós perguntamos aos fiscais, né, acerca da percepção da influência do trabalho entre a equipe de fiscalização, o quanto eles percebem que o trabalho de um membro da equipe influencia no seu próprio trabalho. E aí eles responderam, né, que em sua maioria eles percebem essa influência do trabalho da equipe. O que é um ponto positivo? Em relação ao relacionamento com o preposto da empresa, A maioria dos respondentes respondeu que tem um bom relacionamento com o preposto, então esse também é um ponto positivo, que gera menos estresse ao servidor. Em relação à complexidade e à relevância da atividade, os servidores, eles responderam que eles percebem que a atividade de fiscalização de contratos é uma atividade de alta complexidade e média complexidade. E em relação à relevância da atividade, 90% deles entende que é uma atividade bem relevante para a instituição. Em relação às dificuldades encontradas pelos fiscais durante a atividade, durante a fiscalização de contratos. Então nós fizemos uma pergunta aberta e eles puderam responder aquilo que vinha na mente deles. E aí ganha destaque a falta de treinamento e capacitação, problemas relacionados com a empresa contratada, esses problemas são relacionados à execução contratual, não são problemas de relacionamento, e a sobrecarga de trabalho em virtude do servidor, além de realizar as suas atividades na sua unidade administrativa, também exerce essa atividade de fiscalização de contratos, conforme dito nos slides anteriores, é uma atividade complexa, e eles percebem ser uma atividade altamente complexa. O trabalho do fiscal de contrato é uma atividade relevante para as instituições, pois ela pode envolver questões sociais, questões financeiras, e que contribuem para o bom andamento das atividades do órgão. Dentre as 16 dificuldades citadas para o exercício da atividade pelos servidores que participaram dessa pesquisa, então ali tem o destaque para a falta de capacitação, para os problemas com a empresa contratada, a sobrecarga de trabalho, porque os servidores veem a fiscalização de contrato como um trabalho adicional, além das atividades já inerentes ao seu cargo. É isso pessoal, muito obrigada!